Garro, movimentação ensaiada, bateu de primeira a Memphis! Exatamente, Paulo, eles estavam apostando inclusive que nem fosse ele. Mas a princípio pareceu que ele ia deixar unicam. Camisa da seleção do Uruguai e o Atlético desvio, né? E aí o Kaká no rebote consegue fazer o gol, às vezes não adianta você marcar. Alternativa encontrada pelo Atlético, subir um pouco a marcação. Tentar atrapalhar a saída. Para jogar no Corinthians, e hoje meteu o gol que abriu a conta, um lindo gol que jogava, havia um tempinho. Passou o tacão, não marcava seis horas no Campeonato Brasileiro. Que lance do Depay. Depois o cara a cara, o Memphis reclama e um cartão amarelo para o zagueiro. Ele tenta devolver no Depay, se esforça o holandês, girou, conseguiu manter o equipe. É do time da casa. A categoria do Memphis Depay, aquela puxada do Atlético Paranaense, não querem saber de vitória do Fluminense. Que talinho, Memphis Depay, deu uma puxada, recolheu. Se movimenta o bidão, Depay, do lado direito, pediu e recebeu a devolução. Depay, é, bonita e rápida. Memphis, ganhou no corpo, chegou adentro da área. Os últimos segundos, Memphis Depay, cercado pelo Julimar, encontrou o Abraão. Quatro jogadores do Corinthians no ataque. Acabou passando, Depay, como se fosse o lateral pela direita. Foi um bom lateral, foi um bom lateral. Não, sabe que era o Gabriel, tem espaço o Memphis, mas o toque veio adiantado demais. Expectativa na Neokímica Arena. Memphis Depay no capricho. Solta a voz para comemorar o gol. Bem-vindo. Seja o Romero de um lado, o Yuri do outro, justamente para... Como não? Yuri Alberto vem batendo de primeiro. Atacante Pablo, ambos estão tentando motivar o time a continuar lutando pelo... Ativão, quatro para o Corinthians. Atuou, hein? Vamos lá, o gol seja completo. E o Zapeli, dez. Rebaixamento nesse momento, trinta e dois. E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e... Saiu o primeiro gol de Memphis Depay. É o... E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e dois. E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e dois. E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e dois. E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e dois. E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e dois. E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e dois. E o Atlético vai para a zona do rebaixamento com trinta e dois. A CIDADE NO BRASIL